Cinco minutos ou menos. Estudos bíblicos curtos sobre a perspectiva da teologia reformada. Olá, eu sou Fernando Abraão e hoje nós vamos estudar algo sobre o conceito de verdade. Verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos para Jesus. Lá no dicionário de filosofia do Nicola Manhano, nós temos a definição de verdade conforme cinco relações. A relação de correspondência, de revelação, de conformidade, de coerência e de utilidade. Tomando essas cinco relações apontadas por Nicola Manhano, nós percebemos que a correspondência é a afirmação do que existe. A revelação, aquilo que surge do real. A conformidade é o juízo de semelhança de umas coisas com outras coisas. A coerência, a percepção de unidade própria daquilo que se observa. E a utilidade, o exercício adequado da função. Para nós, o que mais importa é começarmos por aquilo que surge do real. A verdade, então, é aquilo que surge do real. E a partir disso, então, é que o observador percebe o que surge do real, interpreta as suas percepções, verificando se elas são conformadas, coerentes e adequadas ao que surgiu do real. A percepção interpretada poderá produzir conclusões, convicções, conceitos próprios, verdadeiros, isto é, aquilo que o observador corretamente interpreta ser conformado, coerente e adequado ao que surge do real. Ou, aquilo que o observador, ao perceber, interpreta de maneira falha, errada a respeito do real. Aquilo que o observador incorretamente interpreta ser conformado, coerente e adequado ao que surge do real. Assim, em resumo, nós podemos dizer A definição, o real, a verdade, é o que existe. Está aí em verde. O observador poderá perceber o que existe e poderá interpretar aquilo que percebeu. Da seta verde, da definição, mostra a percepção em azul. Da percepção, surge uma interpretação. E essa interpretação vai fazer com que o observador desenvolva a sua convicção, a sua certeza. Então, da percepção, que gera a interpretação, vem a certeza. Do azul, vamos para o amarelo. Da percepção, vamos para a convicção. Da convicção ou certeza, nós podemos chegar a conclusões verdadeiras ou falsas. Se falsas, no nosso gráfico estão em vermelho. Se verdadeiras, estão em verde. E o verde corresponderá ao real. Então, o que é a verdade? Lembrando por onde nós começamos, a pergunta de Pilatos para Jesus. Veja, o Senhor Jesus estava diante de Pilatos. O homem justo, o homem sem pecado, A encarnação do Deus Filho, a verdade, estava diante dele. Estava ali se revelando. Mas Pilatos não o percebeu como justo que ele era. O percebeu como menos do que o justo. Logo, interpretou que deveria fazer algo com ele que agradasse os judeus. E as suas convicções, então, o moveram a agradar aqueles homens aos judeus. Por isso, ele tomou uma decisão errada, fundada numa interpretação errada, numa convicção errada, que produziu um conceito falso, que produziu, por fim, o erro. Mandou Jesus para a cruz. Este foi o 5 minutos ou menos de hoje. No próximo, nós vamos pensar nesses conceitos e aplicá-los a Judas Iscariotes. Até lá!